O paraense está vivendo mais. Pelo menos, é o que diz uma pesquisa realizada pelo IBGE, que foi divulgada nesta semana e revelou um aumento na expectativa de vida da população do Pará. De acordo com a pesquisa, a expectativa média de vida do paraense aumentou para 72,48 anos. Ainda segundo o IBGE, a estimativa é que em 2060, essa mesma expectativa de vida aumente para cerca de 77 anos. São dados interessantes que mostram que o paraense está vivendo cada vez mais. Separando individualmente por gênero, a expectativa de vida fica de 68,70 anos para os homens e de 76,74 para as mulheres. Mas é o que se deve esse aumento na expectativa de vida? Será que os paraenses estão se cuidando mais? Nossa equipe foi às ruas de Parauapebas para saber se o povo já está planejando sua vida para quando chegar na fase idosa. Espero que sim, espero que eu chegue lá aos 72, mas vamos ver. Atividade física não, mas cuida um pouco da alimentação. De acordo com o Nivaldo Paixão, de 50 anos, a velhice não é algo ainda que ele pensa muito, mas afirma que faz o possível para cuidar de sua saúde. Às vezes eu faço algum tipo de malhação, ando um pouco, faço uns esportes, ando com a família, mas aí para cuidar da saúde, sempre eu estou mantendo a minha saúde em dias. Hélia tem 52 anos e trabalha vendendo churrasquinho na praça. Ela explica que pensa bastante no futuro e tenta planejar uma velhice tranquila ao lado da família e, de preferência, com a saúde. Mas o que podemos fazer para preservar, para chegar a ter uma velhice mais conservada é fazer esporte, entendeu? Se cuidar em relação a muitas doenças que vêm com o dia a dia, que sabemos que isso é indispensável em nossas vidas. Em todo o Brasil, o IBGE realizou um levantamento sobre a expectativa de vida de cada estado. Na média do país, os brasileiros estão vivendo 76,25 anos, um aumento de dois meses e seis dias, se comparado ao valor estimado em 2016. Com a população envelhecendo cada vez mais, é importante certos cuidados com a saúde. Afinal, chegar na fase idosa é uma realidade crescente na vida dos paraenses. É isso aí, a gente tem que se cuidar para que não possamos sofrer muito as consequências por não ter se cuidado, né?